Eu tenho uma propensão muito natural para gostar de mexer em massa, desde muito novinha. Mas acho que com a idade fui amadurecendo esse gosto. A primeira vez que fiz fogaças, devia ter sozinha, porque já tinha feito acompanhada com a minha avó, com a minha mãe e com a minha tia. Disse à minha mãe, ela disse, está bem, então trata tudo das coisas. Fui encomendar o pão em massa, tratei dos ingredientes, agarrei na receita da minha avó e fiz as fogaças. Fui dar a provar à minha avó e ela só me diz assim, ai, estão tão boas, parecem as minhas. Eu disse, olha avó, é a tua receita. Todos os anos, na altura do Santa Mar, fazia com os meus filhos, fazíamos os bonequinhos. No ano em que surgiu o primeiro concurso das fogaças de Palmela, faço sempre a minha mão para ir à bênção. E então trouxe aqui na Casa Mãe Rota de Vinhos, foi o concurso que foi aqui, trouxe então um destino com as fogaças. E no final tive a grata surpresa de ter ganho o primeiro prêmio, o primeiro concurso. As figuras que eram usadas, era pedir bênção ao Santa Mar, para as colheitas, na forma de frutos e outras coisas, para os animais, com a forma dos animais e para as próprias pessoas com formas, como já vimos, no efeito de partes do corpo humano. A cabeça, os braços, o pé, a mão, portanto, para aquilo que elas necessitavam. A confrateria gastronómica de Palmela revitalizou a tradição e é feita todos os anos na igreja de São Pedro, no dia 15 de janeiro, a bênção das fogaças. É uma das minhas paixões. E acho que a revitalização da fogaça, da tradição, da bênção da fogaça, foi muito boa e, como é um saber muito antigo, é uma tradição muito antiga, acho que não a devemos morrer, deixar morrer. E eu faço o meu pequeno papel naquilo que posso, quando me pedem, que é fazer a divulgação da fogaça para as futuras gerações. Obrigado.